Pessoal, bom dia! Eu sou JH do Pássaro de Fibras e pra mim é um grande prazer estar falando com vocês de todo o Brasil. Através desse vídeo, através dessa humilde gravação, essa é a minha casa, a minha pequena casa, onde eu faço os meus vídeos, os meus vídeos são amadores, mas eu tenho certeza, pessoal, que o que eu vou falar aqui vai ajudar aquele pequeno, o médio, o grande e aquele que tem humildade também pra poder aprender todos os dias. Como em outros vídeos, relembrar é viver e nisso a gente vai relembrar, vai conseguir mostrar através de muita conversa, através de muita tranquilidade, aquilo que a gente quer passar pra todos vocês. E hoje, pessoal, nada mais, nada menos, é um dia muito importante porque nós estamos nessa manhã, como todos os dias são importantes, muitas pessoas estão em casa, outras pessoas saíram pra trabalhar e outras estão voltando do trabalho, outros têm acesso à internet e estão, com certeza, conectados e vão se conectar a esse trabalho que estamos fazendo. Compartilhe essa ideia, porque essa ideia, com certeza, ela ainda irá melhorar, talvez não agora, mas futuramente esses vídeos vão ser assistidos por pessoas que não terão essa consciência que você tem, que você está tendo. E com certeza isso aí é que é importante, essa somatória, esse desenvolvimento. Então, pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que é importante na criação, que se chama muda e preparação. Eu não vou falar aqui tamanhos de gaiola, nem quantas penas um pássaro tem, nem qual é a cor do bico mais importante ou o tipo de puleiro que é mais legal, ou que satisfaz ou que traz uma tranquilidade a mais pro pássaro. Mas o que eu vou falar aqui com vocês é através da criação, da lógica, é do entendimento. Então, pessoal, você tem um pássaro na sua casa, ele canta muito, um pássaro de puxado ou um pássaro de torneio, um pássaro que você leva pra rua ou um pássaro que você intitula ele um campeão. E esse pássaro, ele entrou em muda. Muitos passarinheiros cometem o erro de permitir que esse pássaro, ele fique do lado de outros pássaros cantando. Há vários tipos de pássaros, e hoje eu quero falar de coleiro, que passam a muda toda cantando. Desempenho muito bom, um pássaro de muita tranquilidade. E o que é que acontece? Mas esses pássaros, eles passam pro dono uma certa tranquilidade, uma certa confiança. Todo mundo que chega, o dono puxa o pássaro e mostra. Olha o meu coleiro como é que tá cantando. Olha o meu coleiro como é que tá cantando. E isso aí, pessoal, atrapalha bastante, porque o pássaro não tem a tranquilidade necessária pra poder tá fazendo essa muda. Isso gera no pássaro um desconforto, um desequilíbrio muito grande. Sem contar que o pássaro, ele trava a muda diante de outro, porque ele tá com fibra, tá fazendo muda, tá cantando. Mas, se chegar um oponente diante dele, e ele com essa fibra toda, ele não vai respeitar. Ele vai cantar também, ele vai travar a muda. O organismo dele vai sentir que, opa, é hora de frear. Opa, a gente não tá pronto pra fazer a muda. E vai travar essa muda, ele pode até terminar essa muda, mas ele vai ficar com a muda encroada. Aquelas penas arrepiadas, talvez o pescoço não vai fazer a muda. Talvez o resto da cabeça não vai fazer a muda. Ele vai terminar a muda, mas não vai ser de acordo os parâmetros corretos. Então, pessoal, o que que eu faço, o que que eu faço quando isso acontecer? O que que eu posso fazer pra poder estar ajudando o meu pássaro? O pássaro trunamuda, começou a cair pena, cara, eu vou encapar. O pássaro começou a cair pena, começou a mostrar que tá tendo aquele desequilíbrio, que parou de cantar, que já não tá cantando igual ele canta, começou a esfriar, o pássaro começa a esfriar. É muito importante perceber que o pássaro, ele tava cantando muito, de repente ele dá um esfriamento, começa a ficar mais recatado dentro da gaiola, mais quietinho. O que que acontece? Esse pássaro, ele começa a fazer, tá? O período de recesso dele. Agora nós estamos no período de choca. Muitos pássaros estão acasalados, outros estão acasalando. E o que importa nesse minuto saber, pessoal, é o seguinte, que nesse momento, quem tem casal de coleiro, quem quer acasalar, é o melhor momento, tá? Através da divisória, através do papelão, se você já tem um macho fogoso, uma fêmea, que com certeza é fogosa, uma fêmea que já te deu filhotes, um macho que já galou, que você tem um histórico desses dois, com certeza, é o período mais importante agora, é o período aonde você pode botar eles para poder acasalar. E o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, o passarinheiro encapou o pássaro. Aí o que acontece, ele começa a dar água e alpiste para o pássaro. Água e alpiste. Ele bota o pássaro num momento de penumbra muito grande, isola, coloca no escuro, porque dizem que é bom, porque dizem que é legal. Não façam isso de maneira nenhuma. O pássaro tem que estar em constante movimento. Não é porque ele está na muda que ele vai ficar isolado. Na natureza, o pássaro entra em recesso, mas ele está sempre interagindo com as coisas à volta dele. Se você está com o seu pássaro de muda, se ele entrou em muda, se você encapou, se você percebe que ele está quietinho, ofereça o melhor. E eu vou começar pela alimentação. O coleiro, ele com certeza não come igual um trincaferro, uma sabiá, um tico-tico, um azulão, um curió. Ele belisca muito, o coleiro é muito curioso, ele gosta de provar e de desprovar os sabores. O coleiro gosta de mamão, o coleiro gosta de banana prata, o coleiro gosta de couve, o coleiro gosta de pepino, de abobrinha, do pimentão, aquela parte de dentro cheia de sementes, o coleiro gosta de milho, o coleiro gosta de muitas coisas. E isso, pessoal, é importante você estar colocando na gaiola dele ao menos duas dessas coisas todos os dias. Ah, J.H., eu não tenho condição financeira para fazer isso. Cara, procura uma feirinha perto da sua casa, sempre tem uma frutinha, sempre tem uma verdurinha caída no chão que o pessoal não utiliza. Aqui, a gente costuma fazer isso. Quando o pessoal pode, compra na feira ou compra no supermercado. Mas ofereça, porque o pássaro está num período febril, um período de muita necessidade, um período onde o pássaro depende muito de uma boa alimentação para poder estar fazendo uma muda mais rápida, mais correta. Um coleiro, ele faz a muda de dois a três meses, dependendo muito da alimentação. Se você quer que ele faça uma muda rápida, de dois a três meses. Se a alimentação do pássaro for baixa, com certeza a muda dele vai demorar mais. Se a alimentação dele, a dieta, for balanceada, com certeza, esse pássaro, ele vai fazer uma muda mais rápida. saiu da muda, o pássaro não está cinzento, ele está pretinho, bonito, ele está show de bola, o que você vai fazer? Você pode entrar com o Vita Gold potenciado para poder melhorar as penas, você pode estar entrando com o Vita Gold potenciado para tirar o estresse, tá? Você pode estar entrando com o Vita Gold potenciado para poder ajustar, entendeu? Aquelas penas que ficaram arrepiadas, sempre compreenderam o seguinte, pássaro entrou na muda, saiu, começou a chamar, começou a foguear, eu vou colocar no voador, voador de um metro e meio, voador de um metro. O que acontece? Eu dou quatro gotas durante quinze dias de Vita Gold potenciado, JH não é muito, cara, eu faço, dá muito certo, eu estou dizendo o que eu faço, vocês podem fazer o que vocês quiserem, respeito todos vocês e acredito que por esse respeito que eu respeito vocês eu sou respeitado. Pássaro passou quinze dias, descansei, não dou nada, estou vendo agora o desempenho dele, não vou oferecer fêmea, vou deixar ele por ele mesmo, dando passeios, banhos de sol, banhos de banheira, JH meu pássaro não tomar banho de banheira, tira o bebedor dele durante uma semana e coloca a banheira no fundo da gaiola, sai de perto, para de cobrar o pássaro, deixa ele à vontade e sirva a ele o que é de melhor, sempre um capimzinho com a semente, sempre o de melhor, tem coleiros que gostam de tenebro, tem coleiros que já não gostam, não pegam, então pessoal, isso vai muito de pássaro para pássaro, pô, show de bola, se você não pode, JH mas eu vou levar o voador dele? Não, todo coleiro, todo trinca-ferro tem que ter uma gaiola de passeio, você não vai passear com ele agora, o pássaro saiu de muda, ele demora de 3 a 4 meses para se firmar um coleirinho, só para vocês compreenderem, e isso depende de coleiro para coleiro, há coleiro que é fenômeno, já sai da muda, sai quebrando tudo, mas há coleiros que são diferenciados, talvez eu estou falando com você que tem esse pássaro que até agora não desempenhou, esse pássaro que está cantando baixo, esse pássaro que você não entende porque ele canta muito na sua casa, ele canta muito na rua, ele canta muito no muro da sua casa, ele canta muito dentro do quintal, mas quando ele sai da frente da sua casa, quando ele sai da rua da sua casa, ele já não canta mais, e você agora está com a cabeça quente, não sabe o que fazer, está pensando até em vender, está pensando mesmo até em desfazer desse pássaro, esse pássaro ter se tornado incômodo dentro da sua casa, esse pássaro já não é mais igual o que ele era antes, agora o pássaro está zanzinza, peba, o pássaro está jogado, o pássaro está encurujado no canto, ele não é nem a marca daquilo que ele já foi um dia, mas eu quero te dizer uma coisa, tudo tem jeito, só não tem jeito, entendeu? Se você não quiser que tenha jeito. Então o que eu sempre falo é o seguinte, passou 15 dias que você deu o Vitagô de potenciado, dobrou a alimentação, ofereceu seu país português para ele, duas, três vezes por semana, não dê direto para não engordar o pássaro, dois puleiros na gaiola, bebedor de 30 ml, sirva ele os países que você puder, sirva ele um piste misturado, uma mistura top, tá? Sirva ele uma farinhada, eu uso a no Trópica, uma ótima farinhada, tá? Outra coisa, pessoal, o pessoal fala, ah, J.H., você ganha alguma coisa da no Trópica, você ganha alguma coisa desses remédios, não ganho nada, ninguém nem sabe, eu acho que eu existo, eu faço o comercial deles de graça, porque é bom, o material é bom, tem gente que gosta de saporita, tem gente que gosta de halcão, então, pessoal, eu falo para você que duas marcas boas que eu tiro o chapéu, com certeza, é a no Trópica e a Nativos, aquela que tem o sanhaço na frente, aquela amarelinha de banana, pequenininha, tipo uma vivitinha pequenininha, aquilo é ótimo, o passarinho come demais, então, o que acontece, pessoal, é o seguinte, o passarinho agora está top, está no voador, gaiola limpinha, bebedor lavado, passou já 15 dias que eu dei o vitagol de potenciado, eu vou entrar com aminoácido para ele, entendeu? Três gotinhas durante sete dias, descanso sete e dou mais sete, é o hidrovite, pô, meu pássaro agora recuperou, nivelou, ganhou peso, meu pássaro tirou o estresse dele, eu vou colocar meu pássaro agora de seis da manhã até o meio dia, olhando para a rua, para ele ver o movimento, porque se você mora em apartamento, se você mora em casa apertada, se você mora em casa que o seu pássaro fica olhando para a parede, naquele mesmo local, você não tem tempo para cuidar, você sai para trabalhar, você não dá uma limpeza na gaiola, meu amigo, você não vai conseguir resultados, o pássaro pode estar cantando ali todo dia, mas ele está pregueiro, é porque ele já se acostumou com o ponto dele, e se o pássaro fizer ponto, já era, é muito difícil de tirar, você que tem puxada com o pássaro, eu vou entrar agora porque o vídeo está ficando muito longo, você que tem puxada com o pássaro, não adianta ficar levando o pássaro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para a rua, para poder ficar puxando um com o outro, e quando chegar no torneio, ou num torneio que você vai, isso também é muito importante, o pessoal entender o seguinte, ah, Jh, você já foi em torneio, ah, Jh, você já disputou torneio, você tem pássaro de torneio, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, quando eu me disponibilizei a fazer esses vídeos, eu abandonei tudo que eu fazia antes para poder passar um pouco daquilo que eu sei para quem não sabe, se você sabe muito, esse vídeo não é para você, ah, mas eu nunca vi esse cara em vídeo de nenhum cara, o Jh é uma descoberta dele mesmo, que se surgiu dele mesmo, e que agora veio para o mundo, entendeu? Você vai me conhecer a partir daqui, você vai me entender a partir daqui, que tudo que eu fizer é em prol desse pássaro que você tem dentro de casa, não importa se você é registrado, se você não é registrado, da sua vida, eu não quero saber, quem pode te julgar somente é Deus, mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, cuide do seu pássaro, não troque, não venda, ah, porque ele cantava mil cantadas na casa do cara, ele chegou na minha casa e não cantou mais, cara, tenta entender, outro cheiro, outras pessoas, outro ambiente, o pássaro está desconfiado, isso aí é normal de todo passarinho, e como eu estava falando com o pessoal, então, você tem que dar descanso para o pássaro, de segunda ao menos ao sábado, ele tem que estar no voador, sem ver outro pássaro, sem estar disputando com outro pássaro, ele cantando por ele mesmo, e você que tem fêmea, vai dar a fêmea do sábado para o domingo, não adianta dar fêmea o dia inteiro que o pássaro vicia, eu gosto de criar o meu pássaro acasalado com a fêmea, junto, os dois, como vocês viram nos outros vídeos, eu gosto de fazer dessa forma, é assim que eu faço, tem gente que me condena, tem gente que me abraça, tem gente que me xinga, tem gente que me elogia, eu estou acostumado com isso, meu couro já está batido, mas é dessa forma que eu faço e com certeza dá muito certo, que o pássaro, ele ganha uma fibra a mais, mas eles não brigam, cara, eu boto para namorar primeiro, ao menos um mês de namoro, ali, eu sei olhando pelo buraquinho, até os dois acasalar, e então, quando acasar, eu solto os dois, vai dar uns quebra-pau, é que nem um casalzinho novo que casa, vai dar uns quebra-pau no início, porque um não conhece o outro, então, alguém precisa saber quem é que manda dentro da gaiola, e geralmente, quando o maço é fogoso, ele manda, mas quando a fêmea tem muita fibra, é ela que manda, então pessoal, fica aí esse vídeo aí, para vocês compreenderem o seguinte, todo passarinheiro que vai para torneio, precisa de dar descanso, no voador, com muita alimentação, tá, respeitando os prazos, respeitando as estações, estamos em tempo de choque agora, como eu disse, muitos estão acasalando, outros já estão acasalados, outros já tiraram o filhote, outros estão tirando, e você que está aí do outro lado, não perca tempo, tire também, aproveite esse embalo, leve para o torneio, leve para as puxadas, leve para a rua, mas dê descanso, todo atleta precisa de dormir cedo, todo atleta precisa de boa alimentação, todo atleta, ele precisa de entendimento, sabedoria, e essas coisas, o pássaro, ele tem, muita gente acha que o pássaro é burro, mas o pássaro não é, se ele pega um oponente, que não é bom, que não é fraco o suficiente, para poder encarar ele, com certeza, ele vai baixar a crista, porque ele sabe, que o outro oponente, é melhor do que ele, então, se inscreva aqui embaixo, nesse nome vermelho, se inscreva aqui embaixo, aperte ele, dê o seu like, dê a sua opinião, quero mandar um alô, para todo o Brasil, o pessoal de São Paulo, que está nos abraçando, de Brasília, do Amazonas, o pessoal do Espírito Santo, de Alagoas, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal principalmente, de Belo Horizonte, o pessoal aí, de Colatina, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, o pessoal de Vila Velha, mandar um alô, para os meus amigos, de Cariacica, toda a galera aí, pessoal, que está curtindo, o dia desse, um amigo me conheceu, dentro do supermercado, pela voz, e disse, você é o JH, eu falei assim, por que você está falando isso, ele falou assim, porque eu te conheci, pela voz, meu irmão te curte, meu irmão, ele te curte bastante, e ele é seu fã, eu fiquei muito, agradecido, porque a gente está tendo, reconhecimento do trabalho da gente, a gente não é estrela, tá, porque até a estrela, ela precisa do brilho de Deus, para poder brilhar, a gente não é a lua, porque a gente precisa de Deus, para poder brilhar, a gente somente, é um rabisco, que Deus tem feito, para poder iluminar, outras pessoas, tentem compreender, paciência, é tudo, sem ela, ninguém chega em lugar nenhum, eu sou o JH, Passaram de Fibras, agradeço a todo o pessoal, do WhatsApp, tá, do Passaram de Fibras Evolution, agradeço a todo o pessoal, do Facebook, pessoal aí, do YouTube, curtam, se inscrevam, compartilhem essa ideia, que a gente chega lá.